Muito bem, eu já estava com saudades deste quadro que eu gosto muito de fazer. A gente pensou em unir dois pontos diferentes de localização. Por exemplo, nós estamos aqui no Paraná, mas a gente quer conversar com pessoas importantes de outras regiões, de São Paulo, do Rio de Janeiro ou até de outros países. Como fazer isso? No meio da internet, olha só que beleza. É por isso que nós criamos o quadro Entrevista Digital. E o meu entrevistado de hoje é o Charles Miller. Ele que é um dos maiores produtores de musicais do nosso país. Um papo incrível que você confere agora. Solta aí. E ele já está aqui, senhoras e senhores, pelo menos virtualmente. Charles Miller, é uma honra te receber aqui no nosso estado, olha só. Eu que fico honrado, eu que estava devendo essa conversa para vocês e que bom ter essa oportunidade de a gente se falar. Ô Charles, normalmente eu faço uma abertura e eu falo um pouquinho dos trabalhos que o meu entrevistado já desempenhou. Mas eu estou com uma pequena lista aqui. Ah, é barra pesada. E aí já daria o tempo da entrevista. Pois é, são 46, então eu acho melhor a gente citar alguns, né? Eu queria saber o que veio antes para você. Veio o teatro, veio a televisão, veio outra manifestação artística. Conta para mim como que veio isso para você. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa de muita sorte de estar trabalhando, de continuar trabalhando naquilo que eu amo e naquilo que eu acho que eu fui destinado a fazer. A primeira manifestação foi o teatro. Eu virei profissional com 13 anos de idade em teatro. Com 16 eu já estava fazendo noviço como ator, o próprio noviço. E depois eu fui para São Paulo e entrei na companhia do Antunes Filho CPT. Fiquei três anos como ator na companhia do Antunes, fazendo muita coisa lá dentro da companhia, muitos espetáculos. E depois que eu vim para a televisão. Eu vim para a televisão com 20 anos. E você é um exemplo bacana do artista completo, que não fica só ou em frente às câmeras ou em cima do palco, mas também trabalha nos bastidores. Como é que foi esse passo para os bastidores? Foi algo natural ou você planejou isso? É muito difícil você sobreviver dessa profissão. Então eu fui abrindo oportunidades para mim. Me chamavam para fazer. Vem fazer assistente de cenografia para mim. Eu estava, me interessava, virei cenógrafo. Vem fazer assistente de figurino para mim. Eu estava, me interessei, virei figurinista. E assim foi. E a coisa do autor, eu acho que era uma busca minha. E foi também um pouco de repente. Eu acho que o teatro em si, ele é um mundo. E quanto mais você sabe de tudo, você vê a dimensão quase totalitária disso. Agora, Charles, você junto com o Claudio Botelho, vocês são responsáveis pelo renascimento do teatro musical. Qual foi o ponto que você considera que Charles Miller trouxe essa grande mudança para o teatro musical brasileiro? Eu comecei em 89 a falar de musical. Então assim, em 89 não tinha nenhum musical. Não existia essa palavra musical. Quando a gente começou a falar nisso, as pessoas, elas riam da gente. Assim, era tipo uma piada interna na classe. A gente precisou um pouco passar por essa piada para você começar a colocar a coisa no eixo. Mas a gente nunca deixou de acreditar que poderia fazer isso aqui. Hoje em dia eu faço, por exemplo, passagem de som com elenco. Eu faço uma passagem de som com elenco. Hoje em dia, às vezes, a pessoa nem percebe. Ela fala assim, alô, alô, ligado. Ah, tá, porque eu tenho um sound designer para as coisas. O mundo mudou. Mas esse período que eu falo que é a Idade Média, a Idade das Trevas, a gente aprendeu apanhando. Foi bandeirante, trabalho de bandeirante. Trabalho de abrir, abrir estrada. Ô Charles, eu ia fazer aquela pergunta que você não deve fazer, mas não tem como eu falar. Eu tenho uma lista aqui, ó, de 1997. Pode fazer o que você quiser. Eu tenho 50 anos, não tenho nenhum problema com a minha idade. Com As Malvadas, começou depois, 98, o Abre Alas, chegou em 2016. Não tem como a gente falar de todos esses espetáculos. Não. É perguntar para um pai assim, qual filho você gosta mais? Mas deve haver um, dois ou três, os três espetáculos que você trabalhou, que você guarda um cheiro diferente, um sentimento diferente de conquista. Você conseguiria listar? Eu sempre acho, eu sempre gosto muito do último, porque eu me apaixono pelo último sempre. Fala, deixa eu ver sua caneca, deixa eu ver sua caneca aí. Ó, não enche, mas é do rock horror, tá? É do espetáculo. Do meu último espetáculo. Mas eu tenho turning points na minha carreira. Quando eu fiz o Cole Porter, ele nunca disse que me amava, eu fazia tudo, eu fazia cenário, figurino, fui até bilheteiro, porque não tinha. E eu vi em duas semanas uma fila bizarra a crescer e foi um espetáculo que ficou três anos em cartaz. Então esse foi um turning point. O Company, do Sondheim, é um outro turning point, porque foi a primeira vez que eu estava trabalhando com os escritórios estrangeiros. O Sondheim é, para mim, o maior compositor de teatro musical vivo. O cara fez West Side Story, fez Gypsy, fez tudo. E eu era totalmente vidrado nele, eu e o Claudio. E a gente fez uma montagem tão feliz que um dos autores veio assistir e ligou para ele e falou você precisa vir ao Brasil para ver essa montagem. Então o Stephen Sondheim e o Cameron Macintosh, que é o produtor do Les Miserables, o produtor do Fantasma da Ópera, de todas essas coisas, eles vieram ao Brasil só para assistir a nossa montagem. Isso foi um outro turning point muito importante. Como a gente tirar do eixo Rio-São Paulo esses grandes espetáculos que vocês produzem? Muita gente aqui no Paraná, em outras regiões do Brasil, ouviram falar dos espetáculos pela mídia, mas não tiveram a oportunidade de assistir. Eu faço turnê com alguns espetáculos, mas esses grandes são muito difíceis de você viajar. Eu já tive várias vezes viajando pelo Brasil inteiro com os menores. com Beatles no céu de diamantes, com o Nada Será Comum Antes do Minuto ao Nascimento, Chico Buarque em 90 minutos. Mas os grandes, eu acho que só se vocês trear no local. Em vez de levar os espetáculos para o local, vocês me levarem para o local. Eu acho que tem que ter, começar a ter, eu acho que isso é uma conversa séria que a gente tem que começar a ter com os outros estados, da gente fazer produções locais com os artistas locais. Por exemplo, a Noviça Rebelde. É um espetáculo que tem freiras que cantam a beça, que tem crianças, que tem festa, que tem personagens encantadores que poderiam ser provenientes de um grande curso e de uma grande oficina de dança, canta e interpretação no local. E isso vire uma coisa local. Charles, quero agradecer o seu brilho no olhar por contar suas histórias. E deu para a gente entender, do princípio até hoje, como tudo passou por você e a gente percebe toda essa diferença. Eu acho que você deu respostas aqui que elas são valiosas. Quero te agradecer e dizer que você é muito bem-vindo sempre aqui no programa. Muito obrigado. Que bom. Eu que agradeço e acho que é super importante. Eu, desde o começo da minha carreira, eu nunca quis fechar as portas e sim abrir. Porque eu acho que quando você transmite o que você sente, o que você conhece, você forma novas pessoas. Eu acho que essa profissão é uma profissão muito fascinante. Mas quando a gente fala de talento e vocação, eu acho que mais do que tudo eu tenho vocação para essa profissão. Então, tenham vocação e talento e vamos fazer essa dobradinha cultural aí para esse país que está precisando. Charles Miller, senhoras e senhores. Obrigado, Charles. Obrigado. E aí, você curtiu esse vídeo? Ah, então dê um joinha, dê um like aí e aproveite para deixar o seu comentário aqui embaixo. Cabe muitos, cabe muitos comentários. É, deixa o seu recadinho, a sua pergunta. O importante é você se conectar com a gente. E aí, a gente vai subindo aqui nesta lista interminável do YouTube e colocando mais vídeos e mais vídeos. E eu te agradeço. Até a próxima. E aí, gente.